Coração Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Coração É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Coração 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 Obrigado.